Opa, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai refazer o maior dos clássicos dos videogames, o Pong. Antes do Space Invaders, antes do Pac-Man, Pong foi o primeiro jogo de videogame, o primeiro a ser construído e ganhar alguma popularidade e ele é muito, muito simples mesmo, porque rodava em computadores extremamente simples. E aí eu queria fazer sem pressa, com calma, não fiz nenhum estudo antes, não preparei nada, construindo do zero, sem frameworks, em JavaScript, HTML e CSS, um jogo de Pong. Então sem framework, que é para a gente ver quanto trabalho vai dar e como é que isso vai ser feito. Não vou usar SVG, não vou usar Canvas, vou usar só elementos HTML mesmo. Vamos ver, vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Começar escrevendo um HTML e a gente vai precisar de uma tag de style aqui. E o Pong tem uma table, uma mesa do jogo ali e tal. Ele tem... o player 1, o player 2 e a bola. Assim. o player 1, o player 2 e a bola. Ele também tem um placar. Vou botar o placar aqui em cima. E aí você pode estar se perguntando, poxa, mas e as tags semânticas e etc, né? Você está escrevendo aí tudo div, tudo div. que HTML é esse e tal. Cara, eu podia trocar esses divs aqui por section. Mas de verdade não vai fazer muita diferença em relação à semântica, porque é uma aplicação que só vai funcionar com o JavaScript mesmo e é um jogo visual. Então acessibilidade zero, indexabilidade zero. Então é melhor não gastar tempo se preocupando com o negócio, cujo resultado final vai ser inútil. Não vai ter... não adianta fazer um esforço de acessibilidade. não dá para jogar Pong se você não enxerga, por exemplo. Não vai dar para jogar Pong aqui do jeito que eu vou construir no celular também. Então vamos assim, tá? Vamos assim. Vamos aqui agora colocar um pouquinho de CSS. CSS. Então o body vai ter background black, color white, o div table vai ter largura de 800 pixels, altura de 400 pixels, borda de 10 pixels solid white, abrir esse arquivo. Bom, tá aí o tabuleiro de Pong, né? Mesa do Pong lá. Vamos centralizar, centralizar a coisa toda aqui. Vamos fazer assim. Aí. Muito bem. Com a gente. Vamos lá. E lá dentro do Score, o Player 2 vai ter TextAlignWrite. Olha lá, os dois Scores. Estou achando que 20 pixels está pequeno para ficar mais parecido com o original. Era bem maior. Era algo assim. Show. Agora, dentro do Table, a gente tem os Players. Os Players vão ter uma altura. Eu vou chutar uma aqui. O negócio tem 400 de altura. Chutar 40. Olha só. Eles vieram parar aqui em cima. Está vendo? Eu quero que esses elementos estejam posicionados dentro do DivPy. Então, para eu fazer isso, o DivPy, o Table, ele simplesmente tem que ter um Position Relative. E aí, ele se torna um pai qualificado e os filhos estão posicionados ali em relação a ele. Eu vou botar uma bordinha preta de um pixel aqui só para quando encostar ali. A gente vê a diferença ali e tal. O original não tinha isso não, que eu me lembre. Mas deixa assim. Então, eu tenho a borda muito bem. Agora, esse Left aqui, eu vou mexer depois. Agora, eu vou fazer assim. Aliás, todos os Divs dentro do Table vão ter o mesmo estilo. só que o Player 1 vai ter Left de 10 pixels. E o Player 2 vai ter Right de 10 pixels. Então, aqui está a bola. Ela está comprida. Ok? Não importa agora. Aqui está o Player 1 e o Player 2. Legal? Eu acho que o Player tem que ser um pouco maior. Estão achando que 40 está pouco aí. Vamos botar 80. Acho que é isso. É um quinto do tamanho. Parece bom para mim. Legal. E a bola? E a bola, hein? A bola vai ter a própria altura dela de 10 pixels. E a posição dela vai estar com... Vou colocar um qualquer aqui. Left de 40, top de 60. Tá lá. Deixa ali a bola. Legal? Para o jogo começar. Então, está feito o nosso CSS. Beleza? Vamos pegar isso aqui e colocar em um arquivo externo. Tá? Escrevi aqui só para ficar fácil. Vamos pôr no lugar certo. Então, vamos lá. Deixa assim. Desse jeito. Muito bom. E agora aqui vamos começar a escrever JavaScript. Bom. Primeira coisa, eu preciso abstrair esses objetos aqui. Precisar mesmo? Eu não preciso, tá? Mas vai ser mais fácil programar se eu abstrair esses objetos aqui. Que é um negócio que, naturalmente, os programadores do Pong original não tinham. Eles tinham só variáveis lá, né? Só registradores, na verdade. Então, um nível de abstração muito mais baixo. Mas aqui, já que a gente está nesse mundo, né? Orientação a objeto. Então, não tem porque eu manter desse jeito aqui. Então, vamos lá. Olha só. Eu vou criar uma função chamada player que recebe um div. e ela retorna um objeto com um setter e um getter de top. Eu vou criar uma variável aqui, uma propriedade. Aliás, se eu quero que essa variável seja privada, eu preciso criar ela aqui. Olha só. Assim. Assim. Aí, ela é privada, eu não tenho acesso a ela. Dislível StyleTop é igual a top vezes 10 mais px top igual a v então o player recebe um div e ele vai ter ele vai retornar um objeto que tem uma propriedade top então vamos lá, olha só vou criar aqui um player1 que é igual a um player document query selector .p1 vou abrir um console aqui para a gente poder brincar vou colocar aqui do lado recarregar botei em playroom playroom.top é zero playroom.top igual a um style of undefined não é disdiv, é só div porque div é uma variável local dentro desse escopo aqui está vendo o player aqui recebe um div então vamos tentar de novo playroom top top igual a um e está lá está vendo se mexeu top igual a dois top igual a três e assim por diante aí você pode dizer pô mas faz uma animação CSS e tal cara até faria mas não é essa a ideia aqui a ideia é reproduzir o pong original e o pong original cada quadrado desse que era um pixel enorme na tela lá ele pulava de um em um mesmo era assim que funcionava que eu me lembre não sei deixa eu ver tinha linha pontilhada no meio da tela também é não o movimento é um pouco mais suave do que eu estava imaginando e era legal que o controle era analógico depois eu falo disso um outro dia deixa eu ver aqui não tinha um joystick como é que eu falo controller eu tenho uma foto que eu estou procurando no youtube vou te mostrar se você nunca viu isso aqui está vendo o controle era analógico era uma rodinha que o cara girava ele girava isso aqui para cima e para baixo o original mesmo era assim o controle ficava no próprio videogame está vendo e aí os dois jogadores tinham que ficar um do ladinho do outro ali não dava para você ficar sentado no sofá confortavelmente depois eles fizeram com o cabo com extensão aqui não dá para fazer analógico meu teclado é todo digital não tem como fazer isso aí coisa mais parecida que teria seria o mouse mas aí fica marmelada vai virar breakout então vamos colocar uma animação CSS nesse cara aqui vamos lá vamos abrir o pong CSS aqui transition top acho que é assim que faz vamos ver tá lá 31 32 já passa por quê? por causa daquela borguinha que eu coloquei que eu quis fazer enfeitar o negócio botei borta e não consertei o box model então a altura aqui tem que ser 78 agora vai dar certo 32 bateu lá certinho ok então é isso aí olha só eu tenho uma classe player a minha classe player retorna esse meu objeto aqui tem top eu vou criar um player 1 e um player 2 e eu vou criar uma outra classe aqui que é a ball e aí a ball aqui eu vou começar com que posição que ela estava está lá no no CSS vamos ver a ball estava em 40 e 60 então é 4 e 6 4 left left igual a 6 devia ter algum jeito de eu fazer isso aqui usando a mesma classe aqui mas na verdade eu posso só não mexer depois no left do player vai funcionar vamos ver vamos ver ball o ponto left é igual a 6 eu vou trocar para vink olha lá a bolinha andou e o top está lá funcionou legal muito bem os players eu posso mudar o left e o top deles também mas eu não quero fazer isso eu quero mexer só no top então player 2 ponto top igual a 12 assim legal eu vou começar sempre com ele zerado aqui só para que ele seja uma propriedade mas depois eu seto é só o da bola mesmo que eu tenho que me preocupar os outros começam em cima mesmo muito bem então aqui eu tenho um controle visual do jogo é só visual quer dizer eu tenho umas propriedades aqui que quando eu mexo as coisas se mexem na tela mas não tem regra nenhuma eu posso vir aqui e mandar um player para fora de onde ele poderia estar está vendo o controller aqui não está nem aí olha lá a bolinha e eles foram jogar lá fora deixaram aquele cara lá sozinho beleza então no próximo vídeo a gente vai continuar esse trabalho aqui só que agora a gente vai começar a colocar a lógica do jogo de fato então construímos CSS fizemos animação fizemos o javascript para as coisas se mexerem agora a gente vai pegar isso aqui e vai fazer funcionar então não perca o próximo vídeo para você não perder o próximo vídeo se inscreve no canal ativa o sininho para receber notificações e se você gostou desse vídeo aqui está gostando do que a gente está fazendo clica no joinha lá valeu